E aí galera, pra você que não sabe, eu tô com um canal novo agora, que é pra trazer mais gameplays, mais conteúdo de games, tudo mais. Então galera, já se inscreve lá no novo canal, Seek Parves Gamer, vou deixar o link aqui na descrição, fechou? Obrigadão a todos e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, o seguinte, esse vídeo aqui é pra falar a respeito da tia Sony novamente, e ela veio a público dizendo o seguinte. Na verdade tá acontecendo aí a Paris Game Week, e aconteceu a conferência para investidores, né? Um negócio aí que não é exatamente pro público em geral, mas que tem coisas interessantes que a gente pode pegar nessa conferencinha aí, né? Na verdade nem pra investidores, né? É isso aí, velho. É conferência com investidores. Que é o seguinte, ela disse que o plano dela, pra daqui um ano, né? Pra daqui um ano não. O plano dela, dentro de um ano, nos próximos 12 meses, é ela melhorar o serviço e deixar mais atrativo o serviço da Playstation Network por parte da PSN Plus. O que ela já disse há algum tempo atrás, que ela queria melhorar e tudo mais, né? Se eu não me engano, ela deu uma declaração mais ou menos parecida com essa há uns 4 meses atrás, por aí. Que ela falou que ia melhorar o serviço e que não sei o que, ela queria trazer mais gente pra assinar a PSN Plus. E ela se demonstrou muito competente em relação a isso. Ela deu a declaração e, de fato, ela melhorou muito, galera, né? Nos últimos meses, a PSN Plus aí tem sido bem melhor do que nos últimos anos, se você for ver. Ela realmente tá investindo bastante, tá tentando agradar ali aquela pessoa que é assinante da Plus e também fazer com que outras pessoas tenham interesse em se tornar assinante da Plus. Isso é muito legal, apesar de eu não concordar, de fato, com esse sistema obrigatório de você ter que pagar pra jogar online. Eu não concordo com isso, mas se tá pagando, velho, o negócio tem que ser bom, saca? Então, ela tem se demonstrado bem capaz de, sim, melhorar o serviço da Plus. Como ela vai fazer isso dentro desse um ano, a gente não sabe. Ela não disse exatamente qual a técnica que ela vai usar pra melhorar o serviço da Plus. Vai ser os jogos de graça, que ela vai aumentar mais um jogo. A gente não sabe se ela vai sempre, todo mês, botar um AAA. Mas, assim, já dá pra gente ficar com aquele friozinho na barriga. Já dá pra gente ter uma hype um pouquinho melhor. E outra coisa interessante também que ela poderia fazer, sei lá, mano, Quem for assinante da PSN Plus vai ter alguns outros benefícios. Ela tentar deixar o sistema, né, tentar deixar esse serviço mais atrativo Pra aquelas pessoas que não é assinante da Plus. Essa daí é justamente o plano dela. Tem uma coisa interessante também, galera, que ela disse É que mais da metade dos consumidores de games no PS4 Vem do sistema online. Vamos supor, vamos colocar um número, só pra vocês entenderem. De 10 pessoas que compram um jogo, 6 compram na PSN. Compram na PS Network, lá na Playstation Network. Então, assim, é um público muito grande. É super relevante ela fazer um serviço da PSN Plus bom Justamente pra aumentar esse número. Porque já tem gente consumindo E, obviamente, que o online hoje é muito mais forte do que o offline. Então, melhorar a Plus é fundamental. Coisas que ela poderia fazer, sei lá, cara, tipo, quem é assinante Plus Vai poder jogar um dia antes do lançamento dos jogos comprados na PSN, por exemplo. Dá pra fazer isso? Só ela ficar, sei lá, mano, conversar, trocar uma ideia com as publishers E tentar, sei lá, tipo, deixar assim, ou se não os jogos exclusivos. Quem é Plus joga um dia, dois dias antes, né? O jogo libera antes. É uma estratégia válida. E que eu tenho certeza que ela vai fazer isso pra caramba nos próximos tempos. Então, é isso, cara. O que você acha que precisa melhorar? E o que acha que ela poderia melhorar? Alguma função que você tenha aí, alguma ideia? Comenta aqui no campo dos comentários. Porque ela realmente tá bem empolgada aí com o serviço da Plus E ela quer melhorar sim. Beleza? Bom, vídeo rápido, vídeo curto. Tô ligado, mas só pra passar essa informação. E também um pouquinho do meu ponto de vista aqui em relação a isso. Fechou? Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se você curtiu, já deixa o like aí. Se inscreve no canal. São vários os seus dias. E a partir do momento, né? Que eu tô gravando, na verdade, tipo, agora. É exatamente uma hora da tarde do dia 31 do 10 de 2017. Ela ainda não liberou os jogos de graça do mês de novembro. Assim que a lista sair, eu já trago no canal. Beleza? Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo. Valeu e aquele abraço.